Saudações, meu povo, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu trago pra vocês uma resinha dupla. Vai ser basicamente um tete-a-tete de dois perfumes que um deles foi muito pedido aqui no canal e o outro acabou de chegar pra mim uma novidade e eu fiz vários testes comparando aí suas versões que ambos são inspirados em um mesmo perfume que é o Creed Aventus. Mas nós sabemos bem que o Aventus ele teve aí lotes e que a cada lote ele acabou apresentando uma modificação. E a In The Box seguiu categoricamente cada um desses lotes e por fim entregou perfumes condizentes. E aí vem aqueles questionamentos. Será mesmo que esses perfumes são tão parecidos assim? Adriano, conta mais pra gente aí. Já que você tem os dois, faça o tete-a-tete. Então vamos lá, senhoras e senhores. Aventus. Contratipo do Creed Aventus, primeira versão ali, lote de 2010, 2011. E do outro lado, New Aventus, que já é um lote de 2018 em diante. Curiosos? Curiosos? Então, vem comigo. Primeiro, é importante salientar a diferença que esses perfumes têm aplicados no papel ou na fita olfativa. Sim, essa diferença é real. Tanto é que vocês percebem que eles são bem distintos ao cheirar assim na fita. Mas a química muda bastante quando a gente aplica na pele. Por isso é sempre bom a gente avaliar antes como que o perfume vai reagir na nossa pele. E essa diferença, ela se fez bem evidente quando eu testei. Ora no papel, ora na pele. E nós percebemos aí que ambos foram inspirados no Aventus, cada um à sua maneira. Primeiro, o Aventus, que é o perfume que foi aí basicamente o carro-chefe da Indebox por muitos anos. E se bobear, ainda é, porque ele é um perfume que se aproxima do original, tem uma super performance. E tem aquele cheiro mais courado, seco, betolado, esfumaçado, com o musgo bem presente também. E uma performance absurda. Já senti esse perfume uma vez indo no shopping, tinha uma pessoa usando. Ela chegou perto de mim, o cheiro chegou antes dela. E depois que ela foi embora, o cheiro também ficou no ar. Ou seja, dos contratipos, ele é um, digamos, bombástico. Ele tem muita presença e essa presença dura bastante. O que é muito bom e já deixou ele aí consagrado. Não tem muito o que dizer. Ele é o Aventus mais antigo, né? Lote 2010-2011. Mais seco, esfumaçado, betolado, courado. Com ambergris, evidente, mas quem se destaca mais acaba sendo o musgo de cavalo. E somente um toquezinho frutal. Enquanto o New Aventus, ele já é um perfume mais frutado. Você percebe aí, logo de cara, quando você passa, um cheiro muito intenso de bergamota. Ou no popular, mexerica, tangerina. Gente, pensa aí, você descascando a mexerica, você enfia o dedo ali no umbiguinho e puxa. E de repente sobe aquele cheirão da casca, do sumo da mexerica. Isso acontece aqui no New Aventus. Aparece bem intensamente, bem gostoso, muito natural. É uma essência que, inclusive, você percebe que ela é de alta qualidade. Deixo aqui, inclusive, meus parabéns para a Indebox, que gastou, né, bastante, investiu nesse perfume. A gente pega e vê que não foi coisa barata, não é uma essência qualquer. E eles se preocuparam bastante no esmero e no resultado final dessa fragrância. Que, modéstia à parte, para mim também ficou sensacional. Inclusive, eu estou usando hoje. E olha, gente, que perfume bom, que perfume agradável. E você sabe que ele é o Aventus. Mas, nessa nova versão, mais fruta, o abacaxi, embora seja, assim, uma paixão das pessoas que curtem e usam o Aventus, ele não é tão evidente aqui nesse perfume. A bergamota aparece bem mais. Curioso, né? Isso acontece porque o novo lote do Aventus, ele preza mais pela bergamota. Até porque ela, misturando com o abacaxi, fica com uma presença diferente. E o abacaxi, por si só, já é uma fruta super cítrica e com uma pegada interessante, que tem um certo ardor, né, uma picância e de alcance longo, tal qual também tem bergamota, limão e afins. Mas a diferença preponderante entre eles é justamente essa. O Aventus tradicional foca naquele aspecto esfumaçado, musgo de carvalho, bétula. Poucas pessoas comentam, mas sim, essas notas são bem evidentes aqui. O ambergris também, nós percebemos com extrema facilidade. Enquanto o novo, né, no Aventus, ele é mais fruta. Todas essas notas citadas também estão presentes aqui, mas de uma maneira mais comedida, mais flat, mais equilibrada. Daí, as frutas aparecem com um realce maior, o que é muito bom pra quem tem uma certa saturação nas versões antigas do Aventus. É um prato cheio e eu, particularmente, me amarrei. Eu já gosto do Aventus, né, não é novidade pra ninguém, então fiquei bem satisfeito com o resultado final do Nua Aventus também. Se você quer uma versão mais bomba do perfume, o Aventus antigo, este daqui, mesmo perfume antigo, porém numa embalagem diferente, com uma dose extra aí de musgo, de ambergris, vai te agradar. Caso você procure a versão mais frutada, o Nua Aventus vai te agradar também. Se você gosta dos dois e é um bom entusiasta, os dois atendem perfeitamente e certamente serão perfumes que serão usados em quaisquer ocasiões, climas, festuários. Hoje eu tô um pouquinho mais social, né? Gente, comendo com tudo. Que beleza de perfume, estou bem satisfeito e com certeza eu recomendo. E deixo meus parabéns pra Enderbox, mais uma vez, por mais um grandissíssimo acerto aí no seu portfólio de fragrâncias. Com relação à performance, o Aventus tradicional, ele é conhecido por ter aí uma fixação de média de 12 horas pra mais. Ele realmente é um monstro em matéria de desempenho. E eis então que a batata quente ficou na mão do Nua Aventus. Será que ele aguenta tanto também? Bom, na minha pele, pelo que me consta, pelo que eu já testei, ele segura aí 10 horas sem menores problemas. Um pouco menos que o Aventus tradicional, até pela potência que ele tem, mas me deixou extremamente satisfeito. Fixações excelentes e um desempenho em termos de difusão no ar bem satisfatório. Eu todo com cheirão aqui de mexerica, tô adorando. Tenho certeza que vocês vão gostar também. Ah, e o toque floral de ambos, onde envolve rosa e jasmin, são bem perceptíveis em ambas as fragrâncias. Mas, naquela dose bem pequenininha, pra gente não ficar ali confundindo com a versão do Aventus feminino, ok? Aprovadíssimo o Nua Aventus e também Aventus tradicional. E agora pergunto-lhes, já conheceram o Nua Aventus, queimaram a largada e consumiram antes da minha resenha? Comentem aqui embaixo que eu tô doidinho pra saber. E se já conhecem o Aventus tradicional, acham ele um clássico icônico e já compraram ele nessa fórmula e nesse frasco, comentem aqui também que eu preciso saber de vocês, o feedback de vocês é muito importante. É no mais, me despeço por aqui e agradeço a participação de todos vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e a gente se vê lá nos próximos vídeos. Tchau!